Fala galera, mais um episódio da série Abramos Rock, hoje com um convidado, não sei nem como convidá-lo, como apresentá-lo, aliás, convidá-lo ele já está convidado, não sei nem como apresentá-lo, porque ele é meu amigo pessoal e eu sou muito fã, super Dade. Será que um é fã do outro, porque eu não sou super fã do Fernandão? Poxa, não entendi como te agradecer, cara, até por tudo mesmo, porque eu sou muito teu fã mesmo, você sabe disso, nós somos amigos, conheço a família dele e sou muito amigo mesmo e estou muito feliz que você está aqui. Eu também, porque o Fernandão, eu tive a honra de tocar junto com ele, no Barão. Já tocou no Barão. Dois anos de turnê, gravamos um disco, então eu vi de perto o que o Fernandão toca, é uma coisa, e a pessoa que ele é maravilhosa. Que queridão. Você que é maravilhoso. Gosta de disco voador. É, UFOs. UFOs. Queridão, eu vou te fazer uma primeira pergunta que é dificílima, assim, olha só, presta atenção nessa pergunta. Como é que você começou na música? Na verdade, eu quando tinha lá meus 10, 11 anos... Ou como a música começou em você. A música, o que me fez entrar na música até é uma coisa que eu falo sempre, porque foi quando eu vi o Jorge Ben, o primeiro disco, o Samba Esquema Novo, porque uma família de cinco irmãos, assim, né? Meus irmãos, minha irmã mais velha que eu, o Sérgio, mais velho. E já tinha uma vitrola naquela velha, um galpão no nosso apartamento ali em Ipanema. E era a época da Bossa Nova, assim, tipo, começo dos anos 60. E, além da Bossa Nova, um dia chegou esse disco lá do Jorge, minha irmã comprou. E eu fiquei louco quando eu vi, sabe, Chove Chuva, Mais Que Nada, aquilo ali, eu já me... Falei, caramba, a música me deu uma chamada ali, né? E logo depois eu conheci também meus amigos de escola, o Rick Ferreira, nosso grande guitarrista, e o Pedrinho, Neco, irmão do Rick, e eles estavam precisando de um baixista, estavam fazendo uma banda, assim, isso foi em 63, por aí. E me chamaram para tocar o baixo, The Goofies. The Goofies. Nosso repertório era basicamente The Who, Rolling Stones, Beatles, Kinks. Era bem... Demais, cara. Foi muito bom, a gente tocava, sei lá, durante três anos, tocamos várias festas lá no Rio. Então, assim, o rock and roll foi a... como é que ele chegou, assim, a você aqui? Pois é. Porque estava acontecendo muita coisa nessa época, né? Não, pois é. A Bossa Nova... A Bossa Nova, quer dizer, esse apartamento que eu morava, né, era ali em Ipanema, inclusive o Grande Menescal comprou esse do meu tio, que morava ao lado, que era igual, que tinha um quintal e tinha um galpão, assim, era um quintal grande. E ali, meus primos, sete primos do lado de cá e nós cinco aqui, então, eram doze, de várias idades. E meus primos mais velhos já tinham um trio de Bossa Nova, né? Piano, baixo e bateria. Então, eles ficavam ali ensaiando, baixo acústico e tal, e eu ficava olhando aquilo, a Bossa Nova, bem naquela época, bateria, eu era louco por bateria. Eu lembro que o meu irmão, o Sérgio, ganhou uma bateria que eles falavam, meu pai falava que era minha e dele. Há pouco tempo que o Sérgio me falava aquela bateria, que você achava que era sua, não era não, era só minha. Eu não sabia, eu achava que era minha, uma saema vermelha. Sensacional, né? Até que um dia, o que aconteceu? Beatles, antes que eu comecei a ver o Reis do Iaia, Help e tal, aí foi uma loucura total, foi quando a gente se encontrou com o Rick, aí começou o Rolling Stones, aí chegou o Jimi Hendrix, que aí foi aquela tiração, aí não tomou conta, não teve jeito. Você sabe que outro dia, assim, eu vi uma entrevista do David Crosby, do Crosby Stills National Young, né? Ele falando que exatamente o que quando a pancada bateu nele, ele vendo a Hard Day's Night, né? O Reis do Iaiaia. Ele falou assim, yes, é isso aí que eu quero fazer. É isso, exatamente, aquilo foi, eu vi umas cinco vezes, sei lá, pelo menos. É demais, imagino o impacto daquilo na época. Não, muito forte, muito forte, e ver aquela coisa, a música, né? Já amarrou, não teve jeito. E me conta aqui, tua trajetória esses anos aí, você fez muita coisa, tocou com muita gentilidade, poxa, é orquestrador dos tribalistas, que não sabe, é, mas é, você é, né? A gente, na verdade, sei lá, um pouco de sorte também, né? Que eu estava ali. Toca com a Marisa Monte, você é braço direito dela. É, a Marisa, eu conheci ela em 94, porque ela estava, foi quando, logo que ela gravou Cor de Rosa e Carvão, que é um disco dela que é maravilhoso, que o Gil participou, Nando Reis e Arthur, né? Então, eu, o Arthur, meu amigo, ele estava gravando, ele falou, pô, eu vou dar uma carona para ele, a gente estava numa festa, de tarde, assim, eu devo deixar ele no estúdio, nas nuvens do Liminha, Marisa estava gravando, aí eu falei, não, Arthur, eu não vou subir, ele queria que eu subisse, mas eu nem conheço a Marisa, não vou chegar lá. Aí ele insistiu, acabei subindo, aí foi mal barato, estava o Nando gravando os violões, Marisa cantando, ela me mostrou, já estou lá, vou fazer um vocal assim, começou a cantar, eu falei, caramba, ela é incrível. E o Nando, o Nando Reis, né? Titãs, o Nando sempre foi muito fã, ele é até hoje, ele fala muito, isso para mim, a gente troca mensagem, tem horas que ele fala mil coisas dos Novos Baianos, né? Então, e eu tinha tocado Novos Baianos. Não, Novos Baianos, pelo amor de Deus, pulei aqui um capítulo gigantesco. Não, porque os Novos Baianos, assim, foi meio uma faculdade de música, né? Porque eu entrei lá, eu tinha 19 anos, fiquei até, sei lá, dos anos 70, até 70. Ferre e fogo. Exatamente. A gente saiava o dia inteiro, tocava o dia inteiro, jogava bola, e tinha, assim, às vezes, no começo, tinham três shows por ano, sabe? Ficavam tocando, 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 e aí tinha um show. Era uma loucura, era diferente, né? Outra época. Lembra que a primeira turnê que a gente fez para o Sul, a gente foi de ônibus, e foi uma loucura, porque um frio, que a gente não conhecia, né? Nem eles, que eram Baianos, nem eu, que era carioca. Chegamos lá, era um frio, porque a gente não tinha casaco para isso. Foram com roupa modelito. Não, mas os casaquinhos, que a gente achava que dava, chegamos lá e não dava. Tinha que todo mundo ficar colado no outro, se convertor em cima, porque era muito frio. Bom, mas, ah, voltando para a Marisa. Não, não, a Marisa, desculpe, eu falei aqui, porque é assim, mas a Marisa é um ponto só, na verdade. É, porque a Marisa, não, aconteceu isso. Jorge Benjó, você tocou com o Barão, um monte de coisa, tocou com o Caetano. Você é amigo, o pessoal do Caetano. Caetano, eu conheci ele na época dos Novos Baianos, quando eu tocava lá, comecei em 1970, 1971, por aí. Eu lembro que a gente tinha, os Novos Baianos alugaram um apartamento ali em Botafogo, foi onde começou tudo esse apartamento, que a gente ficava ali, todo mundo morava junto e tal. Eu morava, eu, carioca, morava, tinha a casa dos meus pais também, mas eu ficava lá, tipo, duas semanas, aí eu ia para cá. Mas aí, conversando até com o Gato Félix, que era um dos que moravam lá, ele falava, já conhecia o Caetano, e eu era louco pelo Caetano, eu me lembro quando eu vi o Caetano no festival da canção, cantando Alegria, Alegria, pá, me chamou a maior atenção também. Aquilo é impressionante, até hoje. Até hoje. E quando eu vi ele cantando, é proibido, proibir, e sendo vaiado, ele fazendo aquele discurso ali, aí eu falei, cara, esse cara é demais, eu fiquei muito fã até hoje. Então, o Caetano, o Gato falava do Caetano, o Caetano vai te adorar quando te encontrar. E nessa época, quando ele voltou do exílio, a gente estava fazendo uma temporada no Teatro Tereza Raquel, ali em Copacabana, que era o show da Gal, nove horas, e meia-noite era o show do Novos Bananas, era uma coisa louca, né? Nessa época, que saiu o show da Gal, entra Gal Fatal, e nesse show foi quando o Caetano foi lá assistir, foi lá que a gente se conheceu, e até hoje ficamos super amigos, e considero meu irmão, assim, o Caetano. Que bacana, cara. Sabe, muito amigo mesmo, e foi incrível. Então, a experiência de tocar com ele foi maravilhosa. Foi bem quando eu saí do Barão, né? É, mas foi bacana. Foi um momento difícil para mim. Não, que nada, foi bacana. A decisão toda. Que isso, foi caminho mesmo da parada. Eu gaguejava para falar com o Frejá, explicar para ele, foi difícil, mas tudo bem. Não, mas cara, todos os Barões te amam. Eu sei, eu também. Te amo, e aquela época ali no Barão foi muito bacana. Foi muito bacana. Dade gravou, Dade pegou o final do Barão ao vivo, né? Não, foi o Na Calada da Noite. E você gravou o Na Calada, fez a turnê do Na Calada. É, eu entrei, eu coloco, o Frejá me ligou, falando o lance que o Dé ia sair, eu me lembro que eu liguei para o Dé, para falar, pô, Dé, o Frejá está me chamando, falou, pô, vai fundo, você vai se amarrar. Eu falei, beleza, porque eu fiquei sem graça, porque o amigo do Dé está... Aí, só falar para ele... Aí eu fui... Exatamente, encontrei vocês no estúdio, nas nuvens, estava lá, o disco já pronto, eu fui regravar o dos baixos todos. Pô, tudo muito bem gravado. Eu acho esse disco, a gravação maravilhosa. É, um disco bonito. O som do disco, bom, sei falar o solo do Fernando Magalhães, do Poeta Está Vivo, que é uma coisa assim que, quando eu escuto na rádio, eu fico assim, que isso, que guitarrista, né, Fernando? Ah, Dadaço. Fã, sou fã mesmo. A gente fez muitos shows naquela época, viajamos muito. Pô, fizemos muitos, viajamos muito. Foi maravilhoso. Dividimos quartos? Dividimos quartos, a gente ria muito, e somos maravilhosos. Belo Horizonte, Minas. Pô, pode escrever. Minas. Foi muito bacana ver. É. Mas desce do céu o que nos cresce. Mas a gente dá a mão, mas se toca o coração, mas sobe do chão, nossa união. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dade, o que você, nesse momento, você está aprontando? O que você está fazendo? Bom, acho que acabou agora. Você lançou um livro. Lancei um livro, que está aí pela Record, não é Record, é a editora, e esse livro conta um pouco disso, como a música me pegou, e as bandas que eu passei, começo falando do Jorge Ben, dessa história, Novos Baianos, que foi o meu primeiro trabalho profissional, falo dos Goofies também, que foi a minha primeira banda, e aí foi, A Cor do Som, que eu fiz logo que saí do Novos Baianos, comecei a tocar com o Jorge Ben, viajar o mundo inteiro com ele, e depois do Jorge apareceu A Cor do Som, que em uma época fez um sucesso incrível no Brasil inteiro. É toda coisa que eu estou esquecendo de falar, é a Cor do Som, é, pô, sucesso arrebatador. Não, era porque a mídia não estava tão em cima naquela época da gente. Um arrebatador, cara, mas eu peguei cheio a Cor do Som. a gente fazia shows, assim, em Porto Alegre, era uma loucura, mas era... Então é isso, aí depois da Cor do Som, aí veio o Caetano, veio o Barão, e tal, e até hoje a gente faz uns shows da Cor do Som, assim, quando a gente se junta, faz, e é muito legal. E até que apareceu a Marisa, mas voltando para o lance da Marisa, porque a Marisa, eu conheci ela, a gente ficou super amigo até hoje, e uma coincidência, porque ela acabou indo morar na minha rua, ela comprou uma casa em frente onde eu moro, então a gente acaba se encontrando sempre, tocando violão, a gente tem uma ligação muito forte, sabe, isso é muito... Muito bacana. Adoro tocar com ela, então até hoje eu toco com ela. É o carinho dela por você, muito bacana. E eu por ela, a gente tem uma amizade muito forte, assim, de muitos anos, e musicalmente a gente se identifica muito, sabe, e é ótimo. O que você está pensando para o futuro aí, Dario? Eu estou aqui nessa velha batalha de sempre. Eu tenho o meu trabalho também, eu lancei dois discos, eu fiz dois discos, na verdade os discos nem saíram aqui no Brasil, foi para o Japão, porque eu fiz um disco em 2005, e gravando assim, With a Little Help for My Friends, que foi com o estúdio do Bern, do Cassim, do Daniel, que trabalha com os amigos. É, exatamente, convidados, tem três, o primeiro disco tem a Rita ali, que eu toquei com a Rita também, numa turnê. Foi incrível. Então a Rita, a gente fez umas parcerias, então tem a Rita cantando uma música comigo, Caetano cantando outra, e Marisa, nesse primeiro disco. Pô, que triozinho, hein? Não, foi maravilhoso. Esses três um dia vão dar certo. Aí teve, esse disco, foi lançado no Japão, que aqui eu não consegui lançar, foi difícil, eu tentei, a Som Livre até chegou a, mas aí, foi bem na época de uma mudança da Som Livre, do presidente, então esse disco ficou meio, bem na época que eu assinei, foi lançado, mudou tudo lá, e eu fiquei meio fora. Aí o meu selo lá, que é o Embattment, que me pediu um outro disco, aí eu gravei o segundo disco para lá também, que nesse segundo disco também, tem que sempre ter um convidado, assim, eu chamei Arnaldo Tunis, que é meu parceiro, Maria das Músicas, eu fiz com o Arnaldo, Arnaldo canta uma música comigo, Adriana Calcanhoto também, que a gente tem uma música, ela canta outra, e Adriana, tem alguém que eu estou esquecendo, caramba, que loucura. Só constelação, só gente graúda, só cascagrada. Eu acho que só tem o Arnaldo e a Adriana mesmo, e sem contar os músicos, convidados todos que estão comigo, não é Domênico, Cassim, o Barba, do Los Hermanos, que é um grande baterista incrível, maravilhoso, e é uma figura gente boa. Uma figura gente boa demais, porque esse disco foi feito ali no estúdio, nesse estúdio, na Gávea, do Cassim e do Berna, que ainda eram sócios, o Daniel, meu filho, sócio, então era assim, tinha uma galera ali, chegava ali, gravava um baixo aqui, a pessoa vinha, a gente fazia ali na hora uma coisa, tem Alberto Continentino, que é um baixista incrível, tem, bom, no disco tem Stefan, baterista, gravando, Stefan, incrível, e é isso. Então eu estou aí, eu já estou com quatro músicas gravadas, nesse mesmo esquema, que eu vou, agora eu tenho um selo que eu assinei, que é um selo digital, que chama The Orchard, então eu tenho um selo dentro do meu, dentro do selo, Dad's Music, então é maravilhoso, Dad's Music, é, eu vou ter o nome de Dad's Music, então você pode gravar, vou lançar o que eu quiser, uma música, duas, três, e eles botam em todos, pô, vou lançar alguma coisa lá, o que você quiser, está lá, Dad's Music, e eles botam em todos, já está associado com a Abramo, já direto, aí você pode promover, você mesmo, é uma coisa que você faz, você bota um cartão de crédito para uma obra, sua música no selo, não, e é isso, agora eu já estou com quatro prontas, e uma que ainda está quase pronta, que eu vou botar lá, vou passar a lança, precisar de um guitarrista, mas pô, a gente precisa mesmo, vou tirar, preciso de você, só não não, pô, Dadão, eu chamo ele de Dadasso, Dadão, mas é o Dadi, e eu de Fernandão, eu chamo de Fernandão, Abramos Rock, tem toda a honra do mundo, de agradecer por você estar aqui, por contar essas histórias, mesmo que a gente não tem tanto tempo, porque isso aqui era papo para três dias, a gente fala outra vez, teremos tempo, maravilhoso, eu que agradeço, a força da Abramos, uma barata aqui, adorei esse lance aqui, nosso Fernandão aqui, sabedoria total, pronto, estamos tudo certo, valeu galera, isso aí.